Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje aí um vídeo sobre talentos e runas para AP Carries, ok? Hoje nós postamos aí o vídeo do Caçadola e eu fiquei de postar hoje os talentos e runas que eu uso para ele, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre Mago Trovão, que é focado aí no decreto do Sr. Trovão, e vamos falar sobre o toque igno e quais campeões que você consegue usar ele, certo? Bom, para a sua grande maioria dos AP Carries hoje, você vai usar o Trovão, é o que está melhor, é o que está trazendo o melhor resultado, correto? Você dá um dano a mais no seu inimigo. Então, o decreto do Sr. Trovão eu ainda considero o melhor talento para os AP Carries, correto? Então, vamos lá, 12 pontos em ferocidade, 5 em feitiçaria, 1 em banquete, 5 em vampirismo e 1 em opressor. O opressor é muito importante, por que eu falo que o opressor é importante? Porque você tem a lentidão, por exemplo, o Caçadinho, o Caçadinho tem a lentidão no E. Então, quando eu falo para você usar R, E, W, Q, é exatamente para isso. Vai dar um R, vai se aproximar, vai dar a lentidão e o seu W, o seu Q vai dar 2% a mais de dano adicional. Então, é muito importante isso aqui. Isso mais para o mid-late game. No começo do jogo, você vai ter que usar o Q primeiro para você poder ganhar o escudo, ok? E poder absorver um pouco do dano. Maravilha? E aí, 5 selvageria, biscoitinho, 5 pontos de meditação, jogo perigoso, precisão e decreto do Sr. do Trovão. Ah, TK, mas eu não gosto de biscoitinho, eu prefiro o assassino. Você pode usar tranquilamente tanto aqui o assassino quanto o impiedade, correto? Porém, quando, para todos os magos que eu uso, que é AP, todos os magos AP, eu prefiro usar o biscoitinho e a meditação. Porque eu sou um cara que eu preciso usar skill para poder farmar também, eu gasto muita mana, tá? Essa é a verdade. Então, eu prefiro usar o biscoitinho e a meditação. Porém, se você é um cara que não gasta tanta mana, sabe ali, cuidar da mana tranquilamente e tal, então você pode usar o assassino e o impiedade. Lembrando uma coisa, gente, isso aqui, talentos, é de acordo com aquilo que você gosta de usar. É de acordo com aquilo que você se sente mais confortável. Ou seja, isso aqui não é uma lei, não é uma regra, não é uma coisa fechada que você não pode mudar, ok? Se você olhar lá no site, no ProBuild, você vai ver cada profissional usando uma árvore de talento. E o pessoal, eu vejo que as pessoas ficam muito focadas, muito tampadas ali, olhando, não. Porque tem que ser aquilo. Não, não tem que ser. Se você acha que você consegue não ter regeneração de mana, mano, mete a bronca, velho. Eu não consigo. Então eu sei que eu preciso dessa regeneração de mana, certo? Mas se você consegue, sinta-se à vontade, é ótimo. Lógico, você poder trocar aí um 1,5% de dano adicional quando não tem nenhum aliado perto e dar 5% de dano adicional quando o cara tiver com menos de 50% de vida, é ótimo. Para assassino, então, é perfeito. Porém, você tem aí a mana. Você tem o, vamos dizer, o contra, né? Você não pode ficar gastando mana. Então, eu prefiro biscoitinho e meditação. Se for um Zé de Macatarina, você automaticamente não gasta mana. Campeonês, você não gasta mana, automaticamente você vai trocar para assassino, certo? Então é essa build que eu uso, o talento que eu uso para o caçadinho. E aí, assim, o caçadinho, fiz esses campeões do Midlane, acho que a maioria eu uso esse talento aqui. Se não tiver mana, eu troco aqui o assassino e o Impiedade, correto? E o Toque Igno. Toque Igno. Vamos lá. 5 pontos em feitiçaria, 1 em banquete, 5 em talento natural. Pô, decapoito, você está usando talento natural e não vampirismo. Porque talento natural aumenta seu poder de habilidade e seu dano de ataque. E o Toque Igno dá dano aí em cima do seu poder de habilidade. São campeões do tipo Brand, do tipo Kartos. São campeões que você tem que ficar mais afastado, menos exposto. Então, eu acho mais interessante usar o talento natural. Pode usar o vampirismo, decapoito? Pode. Tem gente que usa o talento natural, tem gente que usa o vampirismo. Como eu falei, vai do que você se sentir mais confortável para poder jogar. Ok? Opressor, pensamento penetrante e Toque Igno. Porém, o Toque Igno tem se mostrado eficiente apenas com alguns champions, como eu disse. Brand, Kartos, talvez um Rumble. Campeões que tem DOT. O que é DOT? Não, não é aquele DOT que você está pensando besteira, não. DOT é The Mage Overtime. Correto? Dano por segundo. Então, todo campeão que causa aí um dano por segundo, fica muito OP aí o Toque Igno. Talvez o Malzahar, eu não testei. Estou falando aqui só de lembrar que é um campeão que dá dano por tempo. Certo? E aí, selvageria, biscoitinho, meditação e jogo perigoso. Correto? Então, a maioria dos campeões ficam melhor com o trovão. Porém, esses campeões que dão dano por segundo, Toque Igno. Muito importante. Perdão. O Brand tá bem roubado aí com esse Toque Igno. Porque se você ficar na habilidade de ser certo inimigo, você causa 8% da vida máxima do cara. Então, mano, é roubado pra caramba, tá? Então, mas tem os campeões certos pra você usar. Correto? E aí, as runas que eu uso pros meus APs. 17 poder de habilidade, 12 essência mágica, vida no nível 18, 96, armadura e penetração mágica. Então, aqui, marcas de penetração mágica, eu uso 6. E 3 de poder de habilidade. Aqui eu uso 4 de vida escalonável e 1, 2, 3, 4, 5 de armadura. Aqui é sempre resistência mágica, ok? Porque na maioria das vezes você vai contra um outro AP. E aqui, indecência de poder de habilidade, 3. É o que eu gosto de usar para os meus AP carries, correto? Tem outras? Tem, tem com redução do tempo de cooldown e tal. Mas eu prefiro usar esse daqui. É o que eu me dou melhor. Correto? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. E se você não viu o vídeo de caçadinho, velho, vai lá que tá muito show. Maravilha? Então, a gente se vê na próxima. Fui!